Ministros da sexta turma do STJ confirmam decisão que permitiu internação de João de Deus em hospital de Goiânia. Por unanimidade, a sexta turma negou um agravo do Ministério Público Federal que manteve a decisão monocrática do ministro Nef Cordeiro que autorizou a internação do médium no Instituto de Neurologia de Goiânia. João de Deus é acusado de abuso sexual e ficou no presídio de dezembro de 2018 até março deste ano. Ele saiu da prisão depois que o ministro Nef Cordeiro concedeu um habeas corpus a pedido da defesa para que fosse internado em razão da fragilidade do estado de saúde. No agravo regimental contra a decisão do relator, o Ministério Público Federal sustentou que a prisão preventiva do médium deveria ser restabelecida por ter sido devidamente fundamentada e por haver contradições nos laudos apresentados pela defesa para justificar a internação. Mas o ministro afirmou que o habeas corpus impetrado pela defesa não discute a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva, mas tão somente o direito fundamental à saúde do paciente.